Música Claro que contento, nós outros não está, porque nós outros queríamos ganhar os três pontos, mas como foi o decorrer do partido, o empate com o porteiro jogador, eu creio que foi muito bem, porque nós outros não fizemos um partido muito bom, mas o empate, eu creio que foi um ótimo ponto para nós outros. Sim, isso é bom para nós outros, porque mesmo às vezes jogando um partido malo, estamos empatando, estamos ganhando, mas eu creio que nós temos que ir fora da Múrcia e buscar os três pontos para ir com confiança para a Copa. Eu creio que nós outros estamos empatando muito, por isso, senão estaremos em primeiro lugar, mas há que continuar trabalhando para que nós possamos buscar o primeiro lugar que queremos. Sim, há que ganhar, creio que Valde Penhas é a fissão lá, uma pista muito dura de jogar partido, e nós outros não perdemos. Então, isso eu creio que é importante também, que nós outros vamos jogar fora e não perdemos o partido. Nós outros temos que pensar em nossa equipe, em fazer um trabalho muito bom, não que mirar Inter ou Barcelona, temos que pensar em colocar a cabeça para correr o primeiro lugar. Sim, nós outros temos que pensar em Segovia, porque não adianta nós outros ir a Segovia e perder ou empatar, e já ir pensando em Copa. Primeiro nós outros temos que pensar em Segovia para quitar os três pontos, e depois pensar em levantar na Copa. Não, não, eu estou tranquilo, eu trabalho tranquilo. Eu tive antes proposta para sair, eu estou muito feliz aqui, já abri com o Diego, com o Franco, estou muito feliz, quero me quedar aqui, eu tenho mais um opcional, eu tive proposta de Brasil para volver, mas eu não quero, eu quero, estou muito feliz aqui, minha família está muito feliz aqui, eu agora vou ser papai, então eu quero me quedar aqui.